e fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês família vídeo de hoje e de todas as roletas aí vamos ver agora então já deixa o like no vídeo se inscreve no canal da força por inteiro antes de mostrar as roletas família quem quiser comprar aquele CP mais barato aí para garantir o CP tanto nas roletas tanto não passa tanto que vai vir hoje é o melhor dia para comprar para chegar na Cisla já comprando tudo quem quiser comprar tem esse valor é só chamar no WhatsApp lá fechou 394 5597 qualquer dúvida pode falar se tu pics assim do cartão e aceito depósito notérica só chamar lá e vamos para o vídeo agora que o vídeo tá excelente família agora temos aqui ó e mostrar aqui família novo vídeo aí já já começamos com essa roleta aí olha que personagem foda eu jogo 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 já curti muito ela família só de ver assim já curti é muito top vou até voltar aqui ó olha que linda e para quem não sabe essa artéria ela tá diferente essa artéria mas ela é muito top e a arteira aí para nós achar assim ó e é isso aqui para ver o nome e para ter mãe a nova arma de de chope de cerveja para quem gosta e arma dos e os caras que gostam de bebê essa arma é minha família tem que pegar e acho que tá bem legal CR 90 temos um novo skin de carro aí ó e esse carro esportivo inclusive um carro de bebida achei interessante e temos a dancinha aí ó bem legal a dancinha e tem a surpresa família tem que lindar aí no meio também então assim aí o cara tá achar padre essa dancinha certeza e olá e aí flashbang aí o taco aí tudo ele tem simples a caça em 17 mochilinha bem nezinho e vamos para próximo família olha só a letra aqui família essa aqui eu quero falar para vocês e essa próxima aqui um antílope lendário família meteram essa meter um paraquedas e um antílope lendário que eu paraquedas lendário aí para quem tava na dúvida como ia ser para quem curte paraquedas aí ó é um paraquedas todo em losango meio transparente e esse antílope lendário aí que eu falo disso aqui e meter um antílope lendário família pode estar de sacanagem que é ganhar dinheiro quem gostou deixa um dos comentários aí quero lá compra quem que é né família mas poxa e sacanagem metô antílope lendário de coração mas tudo bem né quem sou eu vamos lá vamos lá ó um quadro não desenha nada humilde entendi temos o vinguist do it temos esse personagem esse personagem tá bem top qual o nome dele não sei o nome desse personagem ó a Jax ó a Jax aí tá bem bonito esse a Jax hein esse personagem eu curti mas o foda é que essa roleta pra mim não vale a pena agora a roleta mítica aí do Gooch aí ó vamos lá ó m13 morningstar aí ó essa aí ó versão base e ela vai em duas kills ela se transforma como todas as outras começar com o bannerzinho ó o bannerzinho helicóptero skin de helicóptero a nova m13 aí tá linda demais essa skin a gente já tinha uma noção de começar mas agora chegando a original aí ó muito linda o tamanho do carregador dela gente gigante hein a cara daquele efeito lá bem top aí ó efeito de kill ela vai ficando vermelha bem bonito mais uma mítica aí é milho de ferro na minha opinião ela tá bem roubada tá bem forte aí o novo Gooch e o Azrael isso aí eu achei a maior sacanagem o Gooch e Azrael chegar no por roleta porque o Gooch e Azrael no orzone é por passe de batalha isso aí eu achei que eles vacilaram esse skin do Gooch é bem top que tem capa ele pretorna isso aí ponto negativo aí para que te visam não devia ter feito isso agora temos aí a pistolinha para um bit diferenciado só uma que nem sequer mais carece o fragmentinho pingente e aí vamos ver o videozinho aí ó será transformado em outros níveis aí ó olha lá no nível 1 ganha um negócio de decorar olha eu acho que ela tem contador de kill ali ó pelo que parece na arma mesmo olha o nível 2 o do tiro que sai nível 4 as attachments tem um first blood aí se você fizer vai ficar diferente todo mundo vai ver a medalha e aí deixa ela pequenininha M13 e aí deixa ela pequenininha M13 e no 5 ganha um pingente pingentinho né coisa básica e vocês mudaram ó muda efeito no 7 e no 8 novas attachments aí para deixar ela bonitona junto com esse sabor de dinheiro aí isso aí já é para todo mundo ver termite lendária aí família vamos ver como é que vai ser além game esse termite já é chato mas uma termite lendária agora eles também tem no seu rolê termite lendária ó tudo que tiver lendário eles estão colocando aí e temos essa DLQ aí ó essa DLQ eu achei bem simples comparado a essas duas que a gente já tem eu não acho que vale tanto a pena assim não realmente comprar quem quer é uma DLQ diferenciada mas a de gelo eu acho muito mais bonita e aquela de voodoo também não achei que essa DLQ foi tão fodona assim tão bem aceita isso aí parece ser a GKS esse aqui eu prefiro errado olha o personagem aí ó o personagem o personagem simples Mr. M e Nikito a Boenkinai finalmente chegando para a gente para a chute pingente olha o isso aqui é o que arma que arma temos aí a nova Fennec lendária eu achei sacanagem outra Fennec a gente já tem arma mítica e a Fennec lendária é essa aí eu particularmente não achei tão fodona assim não é bonitinha bonitinha mas eu acho que não precisava ser uma Fennec agora aí o lutinho ele tira a arma e ela vem para a mão então o Stogain está na mão o cara é bravo ali outra M4MG essa faca é diferente venerzinho granada aí o novo personagem aí o novo personagem aí a bazuquinha o novo personagem Cripsis motinha essa roleta eu não curti família pra mim é a pior roleta e tá voltando a roleta do Nikita aí família eu não me lembro se os itens eram o mesmo ou tá diferente tá mas vai voltar essa roleta mítica aí o Nikita o Nikita que a galera curti muito o primeiro roleta que a gente teve ele aí ó o personagem lendário então voltou na game temos a .50 isso aí com certeza eu lembro que eu peguei ela já as armas não lembro muito se tá repetido não mas se vão mas vão bonitinho eu gosto assim com bastante efeito olha aí mas isso aí eu acho que tá diferente e é isso família então essa é a sua roleta aí que tá chegando nessa cisa espero que você tenha gostado do vídeo se gostou do vídeo deixa aquele like lembrando que vai atualizar lembrando que tem muita coisa hoje fica atento no canal ativa o sininho agradecer a todo mundo quem quiser comprar cp já sabe que é com o Vitão chama lá no whatsapp então esse é o vídeo tamo junto valeu é nóis fui